Começa agora a primeira edição do Se Liga Aí! Por aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece dentro do Nifateia durante toda a semana. Começamos o programa de hoje falando para você se ligar no MyXPD. O evento é produzido pelo Curso de Design e vai rolar nessa quarta-feira a partir das 7 da noite. Além das barraquinhas com diversos produtos geeks, esse ano também haverá comida japonesa. O curso de Estética está produzindo um workshop para a próxima segunda-feira, dia 16 às 3 da tarde. Todos os cursos estão convidados a participar e o preço de inscrição é R$ 50. Qualquer dúvida, os alunos deverão procurar a Coordenação de Estética. E se liga aí se você ainda não fez sua oficina, corre para o AVA e não se esqueça de deixar em dia suas atividades. A data de encerramento das oficinas você precisa confirmar com o coordenador do seu curso. E vale lembrar que os alunos do terceiro e quarto ano de Arquitetura estão na reta final do Projeto Casa Real, no Abrigo Maria de Nazaré. Esses são os recadinhos dessa semana. Um grande beijo e até a próxima. Se liga aí! E aí E aí E aí Amém.